Bom, e hoje a gente está aqui na redação do Shop Car, aqui em Campo Grande, para a gente falar de um assunto um pouco mais sério, geralmente a gente fala mais de teste, de avaliação, hoje vamos falar de lei, especificamente de lei seca. Teve uma alteração nessa chamada lei seca agora em dezembro de 2017, no dia 20, e ela entra em vigor agora em abril de 2018. Então, para a gente tratar do assunto, nada melhor do que o advogado criminalista, José Tratti, nosso amigo colaborador aqui do Shop Car Sand, nessas questões. O que realmente mudou agora, José? Então, essa nova lei, que altera alguns dispositivos da parte penal do Código de Trânsito Brasileiro, ela endureceu as penas de quem pratica um homicídio ou uma lesão corporal na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que causa dependência. E o que isso pode impactar hoje, não só para o motorista, mas a gente estava conversando antes, você falou que o juiz vai alterar todo o julgamento agora, ele vai analisar todo o passado do condutor, inclusive da vítima. Exatamente. Exatamente. E, na realidade, a lei, a nova lei, ela está apostando no caráter inibitório da penalidade. Aumentando, ou seja, endurecendo a pena, a lei está apostando que isso terá algum efeito sobre os acidentes de trânsito. Então, na verdade, além disso, existe um Código Penal também que fala do racha, né? Que a gente tanto fala que, dependendo da pessoa estar alcoolizada ou não, o racha também é crime. Sim, o simples fato da pessoa tirar racha, fazer manobras perigosas sem autorização do poder público em via pública, esse fato por si só constitui um crime previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma pena de detenção de seis meses a três anos. É que aí é a detenção, aquela diferença de detenção e reclusão, né? Exato, exato. É importante a gente fazer essa diferenciação porque, na detenção, o juiz não pode fixar o regime fechado. Sim. Tá? Quando a lei fala em detenção, o juiz só vai poder fixar o regime semiaberto ou aberto. Ah, a diferença é bem grande, né? E a gente teve um caso agora notório, né, do ex-deputado lá do Paraná, e ele foi julgado na lei antiga, né, ainda, né? Porque ainda não entrou em vigor a nova lei do Código de Trânsito, né? Exatamente. E com um fator agravante, ele foi julgado por homicídio doloso. A acusação que a promotoria lançou sobre esse ex-deputado, que causou esse acidente lá no Paraná, foi a de que ele assumiu o risco de produzir o resultado morte dessas duas vítimas e, portanto, ao assumir o risco, ele deveria ser julgado por homicídio doloso. Aí ele foi para a júri, né? Assim foi feito, ele foi a júri popular e o júri popular condenou ele pelas duas mortes, por homicídio doloso. No comunicado do governo federal sobre essa nova lei, ele fala muito que ele quer mudar a base do motorista, começar desde o adolescente que está se preparando para dirigir. Essa lei tem uma cara disso, né, José? É, como eu falei, o legislador, ele está apostando nesse caráter educativo e inibitório, endurecendo as penas, né, para quem pratica um crime de trânsito, causando morte ou lesão corporal, e usando substância psicoativa ou fazendo uso de álcool, né, então a lei está apostando nesse caráter inibitório e educativo. Se vai mudar, é o tempo que vai dizer. É, e o DETRAN, inclusive, informa que essa lei, quando ela entrar em vigor agora em abril, ele vai começar com uma série de campanhas educativas, né, para esse objetivo. Exatamente, e eu acho que, nesse ponto, eu acho que a lei pode trazer algum efeito, né, se se fizer campanhas educativas. Na realidade, nem precisaria da lei para fazer as campanhas educativas. Já está, né. Nem precisaria endurecer as penas. Muita gente aposta no endurecimento de penas como um efeito inibitório. Eu não sei se isso adianta muito. Bom, então, para a gente concluir, José, é importante as pessoas entenderem para que especificamente essa nova lei, né? Eu queria que você explicasse isso para o pessoal. A lei, ela veio para endurecer as penas de quem pratica um homicídio ou uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que causa dependência. Então, ela é específica, né? Não tem nada a ver com você ser pego em uma blitz com bafômetro e coisa e tal, né? Não, não. Para quem for flagrado dirigindo o alcoolizado, mas que não tenha causado nenhum acidente com vítima, a pena permanece a mesma, que é uma pena de detenção de seis meses a três anos. Vale destacar que a detenção é diferente da reclusão. A detenção não pode ser de me fechada. Exatamente. A detenção, quando a lei fala em detenção, ela está proibindo que o juiz, ao condenar, fixe o regime fechado para cumprimento de pena. Enquanto que a reclusão, quando a lei fala em reclusão, ela está autorizando o juiz a fixar o regime fechado se cumprindo os determinados requisitos. Então, fica mais uma vez aí a dica do Fopcara. A gente quer falar de um assunto um pouco mais sério. Para você que está aí, sempre na balada, saindo, sempre tem o motorista da rodada, a pessoa faz bastante campanha com relação a isso. É bem importante, né? Exatamente. O mais importante de tudo é a pessoa se conscientizar de que se ela dirigir alcoolizada, ou o que é pior, se vier a causar um acidente com vítima, ela pode vir a sofrer consequências penais gravíssimas, inclusive, podendo responder com uma pena de prisão. Então, fica a dica aí. Acompanhe a gente sempre nas redes sociais. A gente vai deixar um e-mail, inclusive, aqui. Se você quiser, tiver mais dúvidas com relação a esse assunto, tem uma reportagem de texto, que o link está aqui no canal do YouTube. Se você estiver acessando na nossa página, nosso portal, está aqui o e-mail para poder a gente passar por José depois. E o Dr. José Trágio vai trazer isso para a gente, sanando todas as dúvidas. E, dicas, se você quiser falar de algum assunto, mande nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube. A gente vai ter o maior prazer de estar sempre com alguém aqui para responder essas dúvidas. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para prestar os esclarecimentos aos leitores do Shopkar também. Valeu!